Bruno, Bruno! Vamos torcer. Para cá. Vamos para cá. Vamos para cá. Aperta a mão e abraça de osso. Aperta a mão e abraça de osso. Abraça de osso. Pode sentar agora. Solta a mão. Atua. Aperta a mão. Aperta a mão. Pega! Pega! Bom, ele pode sentar. Pronto. Pega. Vamos lá. Vem, vem, movimenta. Feito na mão. Aê, aê... Lugas, dá um cão na cabeça! Lugas, dá um cão na cabeça! Lugas, dança mais! Lukação! Lukação! Luka, sube! Maria, 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 Maria criar essas man atrás! Aqui você temало que a minha dar é essa hernia, não. Rolaram inclusive um Mack! Eles iram e você é realmente um grande mouvement! Obrigado.